E aí galera, beleza? Domingão bombando aqui na Rádio Piatã, Salvador tá pegando fogo. E aí, tudo certinho? Estou ao vivo aqui no estúdio com o programa Swing 94 até às 6 da tarde. Conto com som de êncer, viu? www.piatafm.com.br Piatã sem o acento, piatafm.com.br Deixa um recadinho que a gente manda aquela alusão toda especial pra você daqui a pouquinho. Valeu? Grande abraço! Valeu!